O que é isso? O que é isso? Eu não vou te fazer isso porque eu vou te fazer isso comigo. Eu vou te fazer isso comigo. Eu quero te fazer o que eu vou fazer. Eu vou levar todos os coisas. Tá bom, vai, vou dar uma vez o seu patrão? Tá fazendo isso, meu amigo. Eu não sei porque é velho. Eu não sei porque é velho. Mas não, você acha que tá chave? Eu não sei. Estão tranquilos. Estão tranquilos. O que é isso? o 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